A proibição de veículos pesados em alguns momentos do dia, isso passa a valer a partir de quando? Com a chegada da temporada de verão, Lucas, ali em Balneário Camboriú, a gente sabe que aumenta demais o fluxo de turistas, tem um problema de poucos estacionamentos em Balneário Camboriú, então a Prefeitura tomou essa decisão. O trânsito de veículos pesados vai ter restrições durante a temporada a partir do dia 22 de dezembro. Aí os caminhões que fazem concretagem e também as caçambas de concreto ali que ficam para entulho vão estar proibidas na região central do município e o decreto fica em vigor até o dia 8 de janeiro. As construtoras, então, tem que ficar atenta, a gente sabe que muitas construtoras em Balneário Camboriú estão com prédios sendo construídos, mas a partir do dia 22 não será possível mais o deslocamento desse tipo de caminhão pesado de concretagem, que atrapalha bastante o fluxo e também dessas caçambas aí na zona central de tráfego. A Prefeitura também divulgou aí esse perímetro, né, que é a esquina da rua Miguel Mate com a Avenida Atlântica até a Avenida do Estado, Terceira Avenida e também a Avenida Normando Tedesco em direção à Barra Sul e principalmente a Avenida Atlântica, que é a nossa beira-mar aqui na região. Volto com vocês. Volto com vocês.